e aí pessoal sejam todos bem vindos trazendo aqui para vocês mais um vídeo pessoal nesse vídeo vou mostrar para vocês aqui para quem ainda não não sabe como faz né algo simples mas útil também pessoal é para algumas pessoas que querem modificar aí é as barras do google chrome né vou estar mostrando aqui para vocês como vou estar mostrando aqui para vocês como mudar é o tema né as cores do google chrome beleza já se inscreve deixa seu like ativa o sino e compartilha o vídeo beleza vamos lá vou abrir aqui abrir aqui para vocês o google chrome abrindo aqui o chrome pessoal a gente vai aqui nessa nessas três desses três pontinhos né você já sabe aí que são as configurações do é do navegador né vou clicar aqui e aqui embaixo pessoal vamos exatamente em configurações e em configurações a gente já passa para esse lado aqui né é aparência certo nessa opção aparência você vai clicar e aqui vai abrir essas opções a gente vai aqui cores do chrome certo você clica aqui aqui embaixo pessoal nessas opções aqui que vai abrir para vocês né vai abrir essa opção aqui é uma coleção aqui de temos para vocês estarem olhando aí observando né eu vou fazer um teste aqui bem rápido né se eu não me engano meu tá nesse cinza aqui mas vou colocar aqui nesse azul usar no crono e aí pessoal mudou a cor né aí como vocês podem ver a parte da barra né aqui vocês podem estar fazendo o que também não gostou você clica aqui em desfazer certo vocês podem estar entrando lá em temas de novo e procurando aí um que agrade vocês né tem vários aqui tem várias opções aqui para vocês de temas né tem esse daqui tem animais né você escolhe tem um dark tema né que é o item escuro né você clica usar no crono ele vai verificar para você se não gostar faz a mesma coisa clica em desfazer para voltar clica em temas simples rápido e fácil se inscreve deixa seu like ativo sino e compartilhe o vídeo beleza até o próximo vídeo fiquem todos com deus e aí só só a a ó ó Transcrição e Legendas por Quintena Coelho